Pega no 1,70, pega no 1,80, que você vai ter um valor bem melhor. E quantas vezes o bot apita lá pra galera pegar as vendas? Cara, depende muito do dia. Final de semana, cara, pode dar até 30. Caraca. Não, teve um final de semana de 56, né? Não, mas assim, em média, média 30. Teve um final de semana que ele mandou, sábado, né? Sábado é um dia grade recheado, e a gente programou muitas ligas e tal. E aí ele mandou 56 avisos. Agora, você pega uma terça-feira, uma terça-feira ele manda 8. É muita coisa, velho. Mas aí você não precisa, você não aconselha a galera a entrar em todos, né? Não, vai pra todo mundo, cara. Seleciona, coloca meta. Coloca meta. Meta de 3% da banca. Porque ele pega, se você ver o nosso Instagram lá, ele pega direto, mano. Pega 8, 12, 10 greens em sequência. Pegou uma sequência dessa, mano, o que você quer fazer no site? Pra que você tá no site? Você pegou 10 greens em sequência, 12. Sai, mano. Vai viver a sua vida. Saca o dinheiro. Leva sua esposa na churrascaria. Vai viver, mano. É bem louco isso, porque tem muita gente... Eu também tenho um robô de HTI, às vezes ele apita muito e a galera, tipo, quer pegar todas as entradas. Isso. Quer ir em todas. É igual ele falou, é um cracudo mesmo, né? É um cracudo. Tipo, o cara quer tudo, tudo, tudo. Eu vou te mandar a figurinha aqui do cara filmando a BES365. É um cracudo. E isso não pode acontecer, porque parece que se a gente não manda as entradas, ah, manda pouca entrada. Se mandar muito, acha ruim. Porra, vocês querem o quê, caralho? Avisa, né? Pra gente poder... Quer com café, quer com bolo, o que vocês querem também, né? Mano, eu costumo falar... Eu costumo falar, cara, que o nosso cliente, cara, ele quer tudo, mano. Ele quer pegar a gente de ladinho mesmo. Se você der o braço, ele vai no redondo. Cara, o cara vai pra cima desse... Pior que é mesmo, né? Vai pra cima, então... Se não manda a entrada, 5 horas da manhã, pô, a gente dorme também, caralho. A gente também descante, fecha os olhos também pra dormir. E aí o cara, 5 horas da manhã, tá mandando... Mano, não tem nem entrada. Pô, que caralho, que entrada que você quer, mano? Ô, irmão, tá tendo segunda divisão do Japão, velho. O bote não mandou nada. 3 horas da manhã, mano. O bote tá dormindo também, pô. O bote dorme? Não tem mais, cara, os caras são malucos, velho. E muita gente, muita gente. E é bom que a gente frisando isso, igual vocês, na questão do bote de vocês, falando que precisa ter um filtro e tudo mais. Mas mesmo assim, a galera... Precisa, porque se mandar sem filtro, é fumo, tá? Vai seguir bote sem filtro pra tu ver onde tu vai entrar. É fumo, amigão. Fumo. Vai, vai. E o nosso tem filtro.